E aí galera, beleza? Estou filmando para vocês aqui um pouco aqui, ó Estou filmando carregamento, né? Carregamento de cana solta, cana inteira, né? Cana solta, cana inteira Não é cana picada, né? Aquelas canas mecanizadas não, tá bom? Fazendo um videozinho para vocês aí Mostrando agora o carregamento Como que é realizado o carregamento da... Agora vocês já viram esses videozinhos Até eu peço desculpa para vocês Eu não estar comentando muito, né? Porque eu gosto de comentar Mas é por causa da questão da... A gente está ali, né? Trabalhando, então a gente está atento Apesar de eu já ter trabalhado 3 anos assim Mas já fiquei 10 anos longe, né? Então, cada lugar é diferente Cada lugar tem a sua própria... Como é que fala? Sua característica, né? Então a gente tem que ficar muito atento Porque para virar, tombar um caminhão aí É rapidinho, tá bom? Então, por isso que eu não tenho comentado Tanto nos videos, tá? Lucas, tem quais saídas? É um suco alto, né, irmão? É, e a saída tudo tudo... É, é... Aqui agora É que saía de ré mesmo assim, né? Já ia de frente Ali tem umas valetas assim também, ó Descendo assim, ó Que é ruim para o caminhão cruzar também E aí Tchau, tchau. 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 Aí agora ele já começa mais a bater e ajeitar, tá vendo? Que é pra cana ficar mais compactada dentro do gaolão, tá vendo? Olha como que balança o caminhão. Tchau. Vou tentar mostrar daqui pra você ver. Meu irmão foi ali pra ver se conseguia pegar mais uma jaca ali, ó. A gente já conseguiu pegar duas. E tá lá tentando pegar outra jaca lá, ó, no pé. O que é legal trabalhar assim em... Trabalhar assim em cana de açúcar é assim, sabe, ó. Tem, claro, tem os seus perrengues, né, tem esses lugares ruins de entrar e tal. Mas também compensação, né, você tá... Você tem esse contato com a natureza assim, né, com o pé de fruta, né, com a cana em si, né. Então é bacana por causa disso, sabe, o caminhão de cana. Só que eu vou falar uma coisa pra você, viu. A manutenção de caminhão... A manutenção de caminhão é muito... Muito cara. Cada pneuzinho daquilo ali é dois mil reais, ó. Cada pneuzinho. Aí são dez pneus. Né, só pra ter ideia. Aí pra perder um pneu desse na cana, se você vacilar perde brincando, sabe. Né, pegar um topo, uma pedra, uma pedra aí, ficar entre os dois pneus. É, tem muito disso, entendeu? Muito disso, mas... Faz parte, né. Outro caminhãozinho chegando ali, ó. Vou carregar. Aquela ali parece uma dezesseis, dezoito, aquela dali. Bob Esponja chegou lá embaixo já, ó. Lá... Onde tá os reboques lá embaixo, lá, tá vendo? O Bob Esponja que tava carregando. Além da gente tava ali em cima, lembra? No vídeo anterior aí, eu filmei um pedacinho ali, é... Como é que fala? Que tava... Tava... Em cima no alto ali, ó. Ali onde tá aquele reboque. Lembra que tava lá em cima, né? Galera, aqui eu não sei se dá pra ter uma noção de... Não sei se dá pra vocês terem uma noção de altura, galera. Mas é muito alto, é um stopzinho. Muito alto, viu. Muito alto mesmo. Acho que ele vai ajeitar aquela cana ali. Vou tentar mostrar pra vocês como que o... Como que o caminhão balança. Ele arrumando a carga. Ajeitando a cana direitinho, né? Deixa eu tentar mostrar pra vocês de lado assim. Isso! Invariiam! Vescalina... Já? Vescalina... Vescalina! CIDO EN Next! Es reservation 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só vocês terem uma ideia aí como que é o carregamento de cana inteira, beleza? Tchau. É isso aí, galera. Vai demorar um pouquinho ainda pra terminar de carregar, mas vocês já tiveram uma noção aí de como que funciona o carregamento. Positivo? Como ele tá tombando, né? E acaba demorando um pouquinho mais, tá? Mas olha como que já tá. Beleza? Pra vocês terem uma noção aí do carregamento de cana inteira. Positivo? É isso aí, maravilha. Vou passar do lado de cá. Falou. Falou. Um abraço. Tudo de bom.